O Papa Francisco, de uns anos pra cá, ele tem elaborado muitos documentos sobre o lidar da família, o dialogar familiar, onde a igreja hoje chama atenção que não existe só aqueles modelos de família tradicionais que a gente conhece, que é o pai, a mãe, os filhos, tudo legalizado ali na igreja, sacramentado e tudo. Hoje nós temos vários outros modelos de família e a igreja tem que, de certa forma, abraçar todos esses modelos de família para poder ajudar, orientar, para poder mostrar que cada modelo de família que existe hoje, ela precisa não jogar fora os valores cristãos, não descartar os valores familiares que também existem. O modelo pode ter mudado, mas o ser família cristão ainda continua algo a ser trabalhado. Por isso, nós estamos, no primeiro semestre a gente trabalhou com os casais que estavam só casados no civil ou só unidos e tinham condições de casar e fizemos um casamento comunitário. Agora nós estamos convidando aqueles casais que um dia já foram casados na igreja com outra pessoa, que aquele casamento não conseguiu dar sequência, tiveram que passar por um divórcio, uma separação, mas, com o tempo, constituíram uma nova família, muitos até tiveram filhos, muitos ainda convivem com os filhos de um primeiro casamento. Então, tudo isso, a igreja tem essa preocupação de abraçar, de acolher e de orientar. Porque, muitas das vezes, o que acontece? Casais, quando passam nessa situação, eles se sentem excluídos e vão se excluindo. Não que a igreja exclua, mas existe um certo preconceito. E o que a igreja deseja, o Papa Francisco deseja, é mostrar que Jesus Cristo acolheu a todos. acolheu, orientou, direcionou e ajudou essas pessoas a planejarem o futuro a partir da experiência de cada um. E, nesse sentido, nós estamos fazendo esse encontro para poder orientar, para poder mostrar que a igreja não está de portas fechadas, mas, sim, está de portas abertas para acolher, para ajudar. E existem muitos trabalhos que a igreja promove, que essas pessoas podem estar nos ajudando, podem estar participando e sendo parte integral da igreja. Sim, padre, nós sabemos que as pessoas que se separaram estão em uma outra relação, em outra união, mas já foram casadas na igreja. Elas não podem novamente se casarem na igreja. E os sacramentos, elas podem receber? Então, aí que está a questão da orientação, porque nós vamos avaliar com a pessoa até que ponto ela está nessa união, comprometimento, e até onde a igreja. Porque nós não podemos falar pode ou não pode, nós temos que orientar a melhor coisa. Um exemplo claro, para ser pais, exige o batismo, é direito da pessoa, mesmo que ela tenha estado em uma segunda união, é de direito ela pedir o batismo. Então, é sacramento por sacramento que tem que ser avaliado na particularidade. Agora, o que a igreja também chama atenção para hoje é sobre o que é um casamento válido, como sacramento. Porque tem muitos casamentos que, infelizmente, se casaram, mas existiam erros de interpretação que não deveriam ter casado. Então, diante disso, a igreja, o Papa Francisco, ele ajudou a clarificar um pouco as orientações para esse respeito sobre a nulidade. E hoje há um grande leque de pessoas que estão nessa situação e eles têm o direito de pedir a análise do casamento que ele teve lá, se por acaso foi válido ou não, para, porque, se verificar que existe uma dúvida sobre a validade, a pessoa pode pedir uma nova união, pedindo primeiro a nulidade do seu matrimônio, para pedir uma nova união. Por isso que a questão de reunir, de conversar, de orientar, se faz necessário. Porque isso tem que ser avaliado caso a caso, situação a situação, porque quando a gente dá uma norma, fala geral, pronto, aí todo mundo se encaixa ou não se encaixa. E a situação que a igreja fala é o seguinte, a principal lei que existe na nossa fé é a lei da misericórdia. Que seja acolhido caso a caso, avaliado pessoa por pessoa dentro da sua situação, mas, acima de tudo, é ter o abraço da misericórdia, como Jesus tinha com todas as pessoas. Sim, como será o encontro e como as pessoas que quiserem participar podem fazer? Então, nós vamos ter algumas palestras direcionadas a esses temas, como eu já falei, que é essa questão do casamento válido, o casamento nulo e o casamento válido, a questão da relação com filhos a partir de uma experiência de uma segunda união, porque tem os filhos do primeiro matrimônio, filhos do segundo, muitas das vezes até netos, porque muitos relacionamentos surgem a partir de uma idade que aí vai ter... Porque quando a gente fala de uma segunda união, a gente tem que entender que você ainda é parte de uma primeira família e está constituindo uma segunda família. Então, uma família plural, é uma família que você não pode abraçar só a sua casa, você também tem que respeitar. Então, todas essas orientações. Para participar, a gente precisa que faça inscrição no escritório paroquial, ou se não com os membros do grupo que a gente formou, que nós temos cerca de oito casais que já estão nos apoiando. Todos os oito casais estão nessa mesma situação. Então, é fazer a inscrição no escritório e participar conosco lá no dia 17. Vai ser a partir, depois do almoço, no sábado, terminando com a celebração da missa às quatro e meia na Igreja Matriz, no domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.